Como eu já falei antes, a Revolução Francesa foi um processo. E nesses vídeos aqui, a gente tá tentando construir o contexto desse processo. Então, vamos voltar pra 1786 e ver o que aconteceu. A Inglaterra logo percebeu que a França não ia pagar o que ela tava devendo. Então, eles fizeram algumas exigências se a França quisesse continuar negociando com eles. E nesse contexto que foi assinado o Tratado de Éden-Rei-Neval, a Inglaterra queria uma segurança que a França fosse pagar essa dívida externa. Portanto, eles exigiram que a França apenhorasse algo de valor que fosse significativamente alto pra cobrir os empréstimos deles. A França apenhorou a sua própria arrecadação de impostos. Se a França não pagasse a dívida com a Inglaterra, a Inglaterra poderia arrecadar todos os impostos da população francesa. Não é nem vender o país, é você dar o seu país pra outro maluco administrar. Mas ele ainda é seu. Outra coisa pesada que ficou decidida no Tratado de Éden-Rei-Neval é que nenhum produto inglês ia pagar imposto pra entrar na França. A Inglaterra já tinha uma indústria muito mais desenvolvida. Então, isso basicamente faliu, matou, acabou com a indústria francesa. Ela que tava começando a nascer, alguns burgueses fazendo investimento nessa área, alguns membros do terceiro estado tavam começando a conseguir ganhar uma grana honesta nas fábricas. Tudo isso acabou. Ferrou tanto com a burguesia, tanto com o povo. Então, já foi criando uma certa raiva, já foi criando um certo sentimento rancoroso, violento. E a burguesia e o povo começaram a entender que eles estavam meio que no mesmo barco, tá ligado? Pô, a gente tá se ferrando aqui, a gente tá se ferrando aqui, velho. Pode crer, e é aquele cara ali que tá ferrando a gente. Então, começou a surgir tipo um inimigo comum na história, que era a corte francesa. E pra completar a história, só falta a cereja do bolo e a vela. A cereja do bolo, na nossa opinião aqui, foi a independência dos Estados Unidos. A França, quando ela perdeu a Guerra dos Sete Anos no reinado dos 15, ficou com um sentimento assim, engasgado na garganta, tá ligado? Eles realmente não gostavam dos ingleses, e no momento eles não podiam fazer nada pra irritar a Inglaterra, que era claramente a maior potência do mundo. Só que, uns caras, ali nas colônias deles, estavam começando a pinicar eles, estavam começando a putucar, a encher o saco ali na Inglaterra. A França viu nisso uma oportunidade de ferir o orgulho, de desbancar a Inglaterra, de peitar a Inglaterra. Então, a França decidiu ajudar eles, porque eles podiam ferrar a Inglaterra com isso. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. O único problema dessa questão é que eles já estavam devendo uma nota. E não é que sai muito barato você ajudar com tropas, você ajudar com mantimentos, você ajudar com logística, você ajudar com grana. numa independência que tá rolando a, tipo, um oceano de distância de você. Então, a França gastou tudo que ela não podia. Se o Tratado de Eden Renéval foi decretar a falência da França, ajudar a independência dos Estados Unidos, foi como se o Ryu chegasse no Hadouken ali e não tivesse sobrado nada depois. Foi, tipo, dar o fatality, tá ligado? E se você acha que, mano, não dava pra ficar pior, eu vou ter que te desapontar, mano. Porque a situação ainda vai ficar bem em osso. Uns dois anos antes da Revolução Francesa, rolou uma seca, uma estiagem no campo. Todo pasto secou. Se não tem pasto, não tem vaca. Se não tem vaca, não tem carne. Se não tem vaca, não tem leite. Se não tem leite, não tem queijo. Coisa começa a complicar. Nessa hora, a situação ficou insustentável num grau que não é que as pessoas estavam sobrevivendo de um modo difícil na França. Elas não estavam mais sobrevivendo. E é aí que o rei, Luís XVI, percebendo algumas agitações, algumas inquietações, nossa, tá rolando umas paradinhas, pá, que o povo não tá muito feliz, pediu a opinião do seu ministro. E a partir desse momento, tudo mudou. Aí, queria agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui. E também queria pedir pra vocês deixarem o seu like, e se inscreverem no canal, que é uma força muito bruta que vocês dão pra gente. E é isso aí. Por hoje é só. Um abração. Ah, e por favor, compartilhem aí essa parada aqui. A mensagem tem que se espalhar, tá ligado?